Olá pessoal beleza mais um vídeozinho aqui para o canal pessoal já pedindo a vocês que se vocês gostarem da dica aí se inscreve no canal deixa o like de vocês aí para gente que ajuda bastante tá pessoal tô com essa impressora Zinha aqui MP 250 da Keno tá é um modelozinho antigo mas é impressorinha boa um pouco barulhenta para mim é a única falha dessa impressora é que ela é um pouco barulhenta tá mas imprimir muito bem né tem uma qualidade boa agora vou passar três dicas rápida aqui para você né porque tem gente que não sabe fazer a limpeza de cabeça de impressão nessa impressora na própria impressora né só fazem né tem gente que faz através do do software né através do computador mas a gente faz a limpeza verificação de ejetores tudo pela própria impressora né nesse caso aqui pessoal para gente verificar os ejetores vamos pressionar aqui letra letra A vamos apertar o colorido tá ela vai imprimir aquela folha que mostra se tem alguma falha na impressora né se tá saindo se tem alguma falha com risco alguma coisa eu vou imprimir uma folha aqui vou imprimir aqui para mostrar a vocês vocês podem ver aqui ó imprimindo perfeito sem falha nenhuma né a diferença dessa daqui é que a gente tá na MG 30 10 24 10 29 10 TS 31 10 ela marca a quantidade de folha aqui né de folhas impressas essa não tá outra dica que eu quero passar para vocês aqui tá é a limpeza normal tá limpeza normal vamos pressionar aqui se tiver tiver a letra H confirma ela vai fazer uma limpeza normal tá essa é a limpeza normal que ela vai fazer que tem a limpeza profunda também né essa é a limpeza normal é essa limpeza pessoal só faz na impressora você só procura fazer limpeza na impressora na cabeça de impressão se você imprimir essa folha e ela estiver com alguma falha arriscando tá é que você faz a limpeza sempre pessoa tá imprimindo normal é imprimindo bem né no caso sem falhas não é necessário fazer limpeza nenhuma tá limpeza nenhuma e principalmente a profunda porque a ela puxa tinta tá né mas só se faz limpeza quando a impressora tá falhando tá deixa eu só vou terminar a limpeza aqui para fazer o procedimento da limpeza profunda para que vocês possam ver né e fazer aí a impressora de vocês tá é um procedimento muito parecido com os modelos da Canon não muda alguma besteira no caso dessa aqui é com letra outras mostra o número aqui quando a gente vai apertar a função né para fazer a limpeza para imprimir a verificação dos rejetores né muda pouca coisa na verdade é dessas impressoras linha mais simples da Canon uma para outra reset de cartucho que a gente fala reserva mas para reconhecer o cartucho quando a gente faz a recarga né é quase que padrão nesses modelos mais simples da impressora da Canon né é se você recarregou o cartucho e ela não reconhece o cartucho você mantém pressionar dessa teclazinho aqui tá até ela vai estar com esse do alarme também piscando ela vai parar de piscar tá vamos fazer a limpeza profunda agora vamos apertar aqui e no Y limpeza profunda vamos confirmar essa limpeza que a gente só faz quando essencial mesmo quando ela tá falando que você fez a limpeza normal e não resolviu tá aí que você faz essa limpeza aqui na na verdade é só se faz limpeza se tiver falhando só ainda se ela apresentou alguma falha na impressão você faz essa verificação imprimir essa folha aqui verifica verifica se tá tudo normal se tiver alguma coisa errada você faz a limpeza primeiro se faz a limpeza normal né se não resolver faz a limpeza profunda tá pessoal enquanto eu tiver aqui ó se movimentando aqui é porque ela tá na limpeza então espera terminar com calma depois você imprime ver se melhorou a impressão você se vocês fizeram essa limpeza e não resolver a falha da impressão aí vocês vão ter que trocar o cartuchinho não tem como vocês vão ter que trocar o cartuchinho tá é ideal usar sempre tinta boa né de ótima qualidade tá pessoal que não é caro essa tinta não é caro não compra tinta universal tá não existe de tinta universal aqui ela terminou tá vendo então que ela fez a limpeza profunda tá pessoal aqui ó deixa eu abrir ela aqui para vocês verem tá lembrando que às vezes que só pode ser que ela tem um pouco de ar aqui até um pouquinho aqui a impressora mesmo resolve agora se tiver muito muito se por algum erro alguma coisa na na adaptação essa tinta tiver voltado muito aí você vai ter que fazer a sangria de volta tá fazer as pessoas vão ter que fazer a sangria de volta aqui do 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 cartuchinho tá vai sugar tudo de novo para funcionar normal porque senão ela não vai resolver se o ativer muito distante não vai resolver tá pessoal aí você tem que fazer a sangria de volta tá é isso aí pessoal lembrando mais uma vez se vocês gostaram da dica aí se inscreve no canal deixa um like aí pra gente um forte abraço a todos e até mais